Pode ir Bom rapaziada, fazer um modão aqui né De André Andrade, meu tia Hilton Isso aí é nóis que tá Fazer um modão e oferecer pro nosso amigo José Reis Maurício MBS Segura aí ó Forte abraço pra vocês aí Eu nasci com a sorte aberta Mas nada me adiantou Eu queria que acabasse Do jeito que começou Mas a sua falsidade Logo me contrariou Você me deixou sozinho Me trocou por outro amor Fiquei sozinho no mundo Mas partei do pensamento Eu tinha toda certeza No seu arrependimento Sabia que você voltava Com seu grande fechimento Eu não quero você mais Mas vou cumprir meu juramento Quem bate fica sorrindo E quem apanha tem sentimento Eu não quero você mais Eu não quero você mais Obrigado.